Olá, seja bem-vindo ao programa Episódios. Aqui nós apresentamos vídeos documentários produzidos pelos alunos do curso de Jornalismo como trabalho de conclusão de curso. No episódio de hoje, vamos mostrar a triste história dos migrantes que trabalham como cortadores de cana. Além de viverem em condições subhumanas, os trabalhadores ainda precisam conviver diariamente com a saudade da família. Ao longo do documentário, são relatados casos de pessoas que deixam suas casas para trás em busca de melhores condições de vida. Mas o que encontram são longas jornadas de trabalho, sem descanso, alimentação ou condição adequada. O documentário Facão de Ouro, a Fuligem do Agronegócio, foi produzido no ano de 2008 pelos alunos Ana Carolina Almeida, Antônio Marcos Simonetti, Marlon Tavone, Paulo Nogueira, Pedro Santana e Wilson Aello. Acompanhe. A pessoa que não sabe ler é igual um mudo ou um cego, não sabe de nada. É muito escravizado, é muito pouco valorizado, chega a ser humilhante. Era 67 toneladas, 70, 50, dependia da cana, né? É uma mão de obra que eles podem descartar no momento em que eles quiserem. Você bate, 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 não sai do lugar. Eu entrei, eu tinha 14 anos, né? Então hoje eu estou com 36 anos. Desde essa época eu estou cortando cana. Meu filho, eu quero que ele tenha um bom estúdio, para que não passe por o que eu estou passando, né? Esses homens, essas famílias, lutam pela sobrevivência. Tchau. 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 Eu vou dormir 9 horas, me acordo 5 horas da manhã. Tchau. 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 As condições de vida, de alimentação, são extremamente precárias. Ele não tem um descanso suficiente, não tem uma reposição calórica suficiente. Isso vai levar também a um grau de subalimentação, de fadiga muscular, que pode, em suma, ao longo do tempo, num dia de maior esforço, por exemplo, levar ao infarto do miocárdio. Eu não fiquei sabendo como foi que ia atender ele na roça, se na hora que ele caiu, se ele foi atendido. Não sei se ele demorou no chão, se não, se demorou para ir para o hospital. Às vezes o turmeiro falava para ir mais cedo, a gente chegava às vezes seis e meia, mais ou menos, e a gente já estava indo na roça. O horário de a gente ir era até quatro e milha, né? Só que eles não respeitavam, né? A gente, quando que não acabasse aquela quadra de cana, a gente não ia vir embora. A gente saía seis horas da roça. Ele me mostrou, e há inclusive o contra-cheque dele, um dia em que ele cortou 52 toneladas de cana por dia. Ele era o facão de ouro da região. Sim, se tivesse pouca cana, era 30 e poucas toneladas, né? Mas igual se fosse trabalhar o dia todo normal, se eu tivesse cana assim para cortar, era 67 toneladas, 70, 50. Dependia da cana, né? Só que quando a gente estivesse em pé, dava para cortar até mais de 70 toneladas de cana. É só eu só, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Problemas de coluna, dores musculares, que vão se agravando à medida que o tempo vai passando. De forma que se esse trabalhador, mesmo que ele não morra, não tenha uma coisa mais grave desse tipo, ele pode também apresentar problemas que diminuem a capacidade produtiva dele ao longo do tempo. E o jovem ainda, ele pode ter a sua capacidade de trabalho muito comprometida. Há necessidade de alguns exames mais, como o teste ergométrico, o ecocardiograma, para detectar alguma anomalia cardíaca que possa evitar que esse trabalhador vá a campo e corra um sério risco de morte. Problema de insuficiência coronariana, uma hipertensão arterial, tudo isso, né? Num sistema como o atual de pagamento por produtividade, essa pessoa pode vir a ter uma morte súbita no campo e é isso que nos preocupa muito atualmente. A gente gostaria que tivesse mais um tipo de assistência médica legal na roça para a gente, né? Que a gente fica em grupo de 100, 120 pessoas e não tem assistência médica próxima. Se a pessoa estiver longe de uma cidade, como que a pessoa vai ter possibilidade de chegar até o hospital sem ter uma ambulância por perto? Tem que ser um ônibus, é mesmo que tá lá, o ônibus vai ter que arrumar tudo, tudo de uma vez, banca, mesa, levantar o todo. Tem que ser tudo de uma vez para a gente chegar até a cidade. Se a cidade for longe, se tiver possibilidade de morrer, mais no meio do caminho, com 5, 10 minutos, 15, a possibilidade de morrer. Eu sinto muita dor, sim, na coluna, né? Às vezes quando é a coluna, é o braço, é o peito, é a perna, a perna mesmo, assim, essa do lado direito aqui, tá prorridicando muito para mim andar, não tô conseguindo nem andar direito. Artrose, borsite, tedinite, uma doença chamada sinais de acidrome nas costas, infecção, inflamação. A invalidez pelo trabalho deve vir ao longo do tempo, principalmente por problemas do sistema músculo esquelético. Não tenho, não tenho mais condições. Se tivesse, eu tinha o maior prazer de estar trabalhando. É o meu desejo, né? Estar só para mim poder trabalhar, né? Sem depender que, igualmente, eu fiquei mais de 20 anos cortando cana. Sempre, durante esse tempo todo, eu paguei o ANS. Eu acho que a pessoa, chega nesse ponto que ele precisa, eu acho que a pessoa deve, eles lá devem ajudar, né? Ele não conseguiu aposentadoria, ele tem quatro filhos, ele não tem mais como trabalhar e os médicos dizem que ele não tem nada e que ele, consequentemente, também não tem um afastamento de saúde. Então, há também aí um outro problema relacionado à seguridade social desses trabalhadores. Quer dizer, nem as usinas assumem e nem o próprio governo assume. Eu não sei se eles podem mandar eu voltar a trabalhar de novo, né? Eu não sei o que pode acontecer, né? Tenho dois filhos, um tem dez, o outro tem oito. Então, eles precisam de mim ainda. Vou tirar o sustento dos meus filhos de onde, né? Eu não gostaria de me aposentar por doença. Sim, por minha idade, né? Mas, infelizmente, né? Chegou umas condições que, para mim, não dá mais. São muito poucos os trabalhadores que conseguem, por exemplo, o tempo de trabalho e consigam realmente se aposentar com esse tempo de trabalho. O excesso de trabalho, né? Que sempre o trabalho adiciona esse serviço, né? Então, essas doenças, tudo dá cana mesmo. É uma situação que eu verifiquei também nos locais de origem. Existe um levantamento feito no Vale do Jequitinhonha. Numa determinada cidade do Vale do Jequitinhonha, havia 350 homens que haviam trabalhado mais de 15 anos no corte de cana em São Paulo e que hoje estão lá sem condições de exercer qualquer que seja a atividade. E eles também não têm aposentadoria e nem sequer o afastamento. Sous-titrage Société Radio-Canada Música Nossa Senhora da Saúde Senhor, ele dá muita saúde para nós Tranquilidade, força, coragem Um bonito trabalho Todos os dias E que no final do ano Quero ir para o meu Ceará, minha família Viajar, chegar em paz Com saúde, tranquilidade É o que eu peço e desejo Para a minha família inteira e para mim Todos os companheiros do trabalho também Música A alimentação deles é uma alimentação inadequada para o tipo de trabalho que eles fazem Eles acordam de manhã e às vezes tomam apenas um cafezinho E já vão para a roça Praticamente eles conseguem levar para a roça É o arroz, o feijão, uma carne, uma batatinha Salada é impossível levar Algum outro tipo de legume também estraga Mostrar Música Às vezes eu avarei, né? O feijão, arroz Carne com legume dentro E às vezes faço cuscuz Qualquer trabalho que tenha um desgaste físico importante Você tem que ter uma recuperação dessa energia que você perdeu à altura E uma forma de você recuperar essa energia que você perde no trabalho É através da alimentação balanceada, correta E da ingestão de líquidos e eletrólitos suficientes No mínimo para repor o que você perdeu E pelo fato de eles terem dificuldade Não só pela questão financeira, né? De acesso a alimentos de boa qualidade Mas também porque eles têm que levantar de madrugada Para preparar a alimentação Levá-la para o campo e comê-la numa hora Que ela já está fria Ou seja, tem uma série de fatores Que vão se somando Que levam que eles têm uma ingestão inapropriada de alimento E provavelmente de líquidos também Os trabalhadores reclamam de muita inapetência E eles dizem que essa falta de apetite Se deve ao fato de eles aspirarem essa fuligem durante todo o dia E também pelo fato de que essa fuligem Na realidade, ela acaba contendo resíduos de agrotóxicos Consequências mais graves ainda Relacionadas ao câncer de pele E também ao câncer de pulmão e garganta Que pode estar relacionada à fuligem da cana Houve uma evolução No que se refere aos aspectos de segurança E meio ambiente de trabalho O fornecimento da água potável e fresca A esses trabalhadores As mesas e cadeiras Onde ele possa tomar a sua refeição Que não existia antes E muitas vezes esse ônibus está distante Do local onde eles estão trabalhando Então não compensa o trabalhador Vir até o ônibus para beber a água fresca E eles acabam bebendo a água que eles mesmos levam Ter água faltava para a gente Não vem água A gente passa até sede na roça É uma luta danada Nós temos ainda detectado Que muitas vezes ainda Trabalhadores se juntam em grupos de 10, 20 E locam imóvel Que não comportam mais de 5 pessoas Chegamos aqui Nós trouxemos 3 homens Alugambique é um barraquinho aqui nós Aí ficamos lá dormindo Eu dormi O dia do dia do inverno Eu dormi Mais e menos do mês no chão Só no chão mesmo assim Nesse cimento aqui Com o qual chão Os mesmos para cima em cima Nós procuramos regularizar Essa situação Chamando a responsabilidade das usinas E envolvendo também nessa situação A vigilância sanitária local Para as providências Como até interdição Desses alojamentos urbanos Essas residências Onde se há uma grande aglomeração De trabalhadores As multas são públicas São multas baratas A meu ver Do ministério Que muitas vezes Até acaba compensando O pagamento dessas multas Do que se cumprir A legislação A penalidade em si Deve ser aplicada Em cima das usinas Tomadoras do serviço Porque nós entendemos Que a terceirização Da cana Do corte da cana Ela é ilegal Ela não pode ser feita Por empresa Tem que ser feita Pela própria usina Porque é a atividade Fim dela As várias pesquisas Realizadas em outras áreas Como por exemplo Na área da genética Da biologia Tem resultado Em modificações Nas variedades de cana Então no passado E eu diria aí Até a década de 80 As canas Eram muito grossas Elas pesavam mais Isso porque Elas continham Uma quantidade maior De água E hoje As canas São muito finas Elas pesam menos Porque elas contêm Uma maior quantidade De sacarose Então isso significa Que hoje Ele precisa trabalhar Três vezes mais Para conseguir A mesma quantidade De cana Da década de 80 Quem foi que disse Que tem homem Que não chora Não conhece A minha história Não sabe O que é sofrer Ele quer a média De 10 Fala que se não der A média de 10 A usina não contrata Esse desgaste físico Aliado Às condições precárias De moradia Aliado Às condições precárias De alimentação Fazem com que Essa vida útil Do trabalhador Seja bastante curta De 15 a 20 anos Isso tem Uma comparação Bastante grave Em relação A situação Dos escravos Na época Da escravidão Aqui no Brasil No período colonial Onde a vida útil Em geral Chegava a 20 anos A minha carteira Foi quatro vezes Para a usina E voltou A minha carteira Era branca Não tinha sido Uma vez Fichada Nenhuma A usina Não queria pegar A carteira branca Eu imaginava lá De rapaz Pessoal Estava passando fome Eu aqui Com o Pono fiado Dormindo num barraco Para pagar o aluguel No final do mês Sem trabalhar Sabe, pensou? Nenhuma cidade Aqui do interior De São Paulo Tem mão de obra Suficiente Para o corte da cana Existe um interesse Muito grande Das usinas Em estarem Trazendo os trabalhadores Para cá Principalmente Esses trabalhadores Que vêm Dos estados Do nordeste Que são os estados Mais pobres Do país E também Do vale do Jequitinhonha No nordeste De Minas Gerais E o interesse É justamente Porque Essa mão de obra Acaba sendo Uma mão de obra Mais dócil Num primeiro momento E num segundo momento Uma mão de obra Mais barata Estamos muito atentos A esta realidade Social Da migração É uma realidade Bastante fragilizada O fato Desses trabalhadores Migrantes Permanecerem Seis Sete E atualmente Oito Nove meses Distante De suas famílias E além Da saudade Que a gente tem Da mulher Dos filhos E tem um sofrimento Também Que a gente tem aqui Então se torna Dois sofrimentos Num só Estou indo para o banco Vou lá pegar um dinheiro Que meu marido Mandou para mim 200 reais Ele manda todo mês E é um dinheiro Que já serve para mim Melhor ele estar lá Que já dá para a gente Fazer alguma coisa E esse dinheiro Eu compro um remédio Eu dou comida Para minhas meninas Tenho três filhas Dou roupa Comida Então acho melhor Ele estar lá Porque acho que Assim A gente tem que pensar No futuro da gente A gente se lembra Da família da gente Da mulher da gente Da vontade da gente E se embora Mas Deus dá a força Para a gente ficar Pelo fato Dos filhos Perceberem Que seus pais saem Ou seus irmãos maiores Saem Vai se criando Quase que uma cultura Da migração Se não precisasse Era bem melhor A vontade de ligurar Ele para eu não dar nem um passo Mas nem entrar nesse ônibus Gilberto Aparecido Maciel Será que o senhor Não vai ficar tattoo É uma mulher Não vai ficar improvável Ai, você que as dúvidas Eu não vai ficar Tchau Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você é distante, mas eu gosto de você. Um outro risco para esses migrantes é o fato de, pelo fato de estarem aqui sem suas esposas, acabarem se juntando a outra mulher e constituindo nova família. Não volta mais não, pode querer estar lá com outra mulher. Isso é uma verdade, as viúvas de marido vivo, porque a grande maioria dos homens saem, sobretudo os mais jovens, não só no Vale do Jequitinhon, como no Piauí, como no Maranhão. Não tem mais nada. Só tem uma bolsa para milha só de 73 reais. Eu não soubeviver com elas. Ele vai para lá, assim, final de janeiro, fica até janeiro do ano que vem. Eu sou viúva, marido vivo. Na hora da minha doença, ele não está para me ajudar. Na hora que os meninos doerem, ele também não está. Sempre vai dar uma força. Então, eu estou sozinha. Esse desligamento, esse distanciamento da família, né, por oito meses, depois, seguindo mais oito meses, eles vão perdendo os laços com os filhos, com as esposas. Ah, eu desejo meu filho muitas coisas, é muito melhor, né? Não quero que eles querem corta cana, não. Quero um estudo melhor para eles, ter uma vida mais melhor para eles. Aí, de estudar, não perder tempo. Não pode trabalhar, deixa que eu vou me virando para ele aqui, por enquanto, é? Daqui a mais um dia, vocês também enxergam o meu lar, né? Ele precisa fazer um curso, fazer alguma coisa, e se eu puder, eu pretendo tentar ajudar. Quer dizer, eu não quero ele na vida que eu estou, que é sempre que eu explico para ele. Se o corte da cana fosse, no máximo, cinco horas, ou seis horas, tendo a devida parada, a devida alimentação, diminuiria um pouco esse sofrimento, esse esgotamento das pessoas. O certo seria acabar com essa forma de pagamento. O trabalhador teria que receber um salário fixo, digno e de acordo com essa atividade. Eu vou lutar bastante para cortar cana mesmo, porque não é vindo de gente, não. Muita coisa você não pode esperar. O serviço que a gente vê aí... Mesmo que, do ponto de vista jurídico, não seja um trabalho escravo, porque existe aí uma forma de livre compra e venda da força de trabalho, existem determinadas formas, que eu chamo de formas invisíveis, que levam os trabalhadores a aceitar essas condições, justamente porque eles não têm outras alternativas. Eles querem ter garantido o seu trabalho, a sua permanência aqui por esse tempo. Não que eles não tenham consciência, que são explorados, que são enganados. Esse trabalhador migrante, ele é sempre considerado um trabalhador de fora. É como se ele fosse um estrangeiro no próprio país. Muitas vezes esse trabalhador tem dificuldades em se relacionar politicamente com os trabalhadores do local. É ruim a pessoa quando não sabe de nada, chega numa cidade, não sabe ler uma panaca, não sabe ler nada. Não sabe de nada. Para as usinas é melhor que haja essa fragmentação e, consequentemente, essa impossibilidade dessa união política entre eles. Isso é uma reivindicação que a gente conseguiu desde o ano 2000. Os trabalhadores estão acostumados a receber. A parcela total é R$ 354,00. Só caiu na minha conta R$ 174,00. Certo? Então, por esse motivo, a gente não aceitou. Primeiramente, eles precisam do dinheiro. E segundo, a empresa, todas as regiões pagaram, entendeu? E pelo pessoal de fora que recebeu, falaram com nós. Faça a greve que vocês conseguem, entendeu? Então, nós estamos tentando aquilo que nós temos direito. Jogaram bomba de efeito moral na gente, bala de borracha. Eles jogaram cacetete. Quem estava lá parado, que não tem isso aí, eles agrediram. Chutaram. Chegaram, os meninos estavam dormindo aí, arrastando o ex, arrastando o ex, arrastando espancando aí, arrastaram dentro da viatura, dizendo que eles estavam fazendo bader na rua. A polícia não pode estar invadindo o caso de vocês, batendo vocês. Isso é errado. A gente não está destruindo nada, ninguém está, todo mundo quieto, ninguém trisque nada de ninguém, só lutando pelos nossos direitos. A forma de pagamento desde a greve de Guariba foi firmado um acordo que ela seria por produção. Só que, na realidade, ele não tem um controle sobre o produto do trabalho dele. Porque, no final do dia, o feitor dá a cada trabalhador uma relação da quantidade de metros que ele cortou. Então, ele tem a noção, por exemplo, que ele cortou, num determinado dia, 100 metros de cana. Só que, depois, esses 100 metros serão convertidos em toneladas. E essa conversão é feita lá na usina. Então, antes isso era fiscalizado pelos sindicatos, hoje já não é mais. O que eles reclamam é que eles são, literalmente, roubados. Você tira aquela tarefa que você pagou para o dia, né? Aí, vamos, passa o método, né? É a média. Aqui, ele bota no caderno, aqui, vai para a usina. Infelizmente, os trabalhadores migrantes, eles estão à margem de todas essas discussões. Do meio ambiente, da mecanização. A máquina corta mais que a gente, mas a gente não sabe como é que vai ficar. A mecanização, segundo a própria Única, eliminará mais de 100 mil empregos. Então, a grande questão é exatamente essa. Como essas pessoas que são empregadas hoje, no corte da cana, como elas sobreviverão? Poderíamos pensar que a solução seria dada por intermédio de políticas públicas, dentre elas, uma reforma agrária realmente capaz de aproveitar esses trabalhadores. Eles podem ouvir as informações pela televisão, pelo rádio, eles podem comentar. Mas, refletir e se preocupar e achar que a mecanização vai ser o fim, né? De uma possibilidade de se ganhar dinheiro, de se ter emprego, não deu para perceber ainda nos trabalhadores migrantes. Pode acabar, mas eu acho, completamente, acho que é difícil. Essa conversa deles aí, que eles falam que vão ter que parar, vão ter que parar, mas só que eles vão ter que manter, eles vão ter que cortar a cana. Não se manda só na máquina, até porque a máquina não planta. A máquina não corta a cana na paia para a muda. Quer dizer, a maioria é só conversa, não é de hoje que eles vêm com essas conversas aí. Que vai diminuir a tendência, sempre diminuindo, né? Só que vai aparecendo de outro jeito também, então é por isso que eu estou aqui também, né? Volto e mês você pode fazer alguma outra coisa. Se não vai cortar a cana, você vai enfrentar alguma coisa. Em Chapadinha, que é lá no Maranhão, nós visitamos algumas famílias de cortadores de cana, que cortaram cana aqui durante dois, três anos, e retornando agora, já foram para a Guiana Francesa, para a área do garimpo. Na nossa pesquisa, uma pessoa é de um estágio e aqui na rua é outra. Aí a gente lá, a gente é quase o tipo despensado, e aqui a gente tem que se arrumar, porque senão já é feio na roça e sair na rua também feio, não dá. Cheguei em casa, tomei banho, lavei a roupa, ainda fui para o campo, jogar bola. Tomei banho e vim para a casa. Escrever eu sei. Não sei mais é ler. Mas graças a Deus a professora já está ensinando. E eu peço que ela sempre tenha a boa vontade de ensinar para a pessoa aprender. Muitos dos meus alunos já conviveram comigo trabalhando na roça, porque eu também era trabalhadora rural. Trabalhei acho que uns 10 anos na roça. Nunca cortei cana, porque eu fui cortar cana e não me adaptei. Mas laranja, carpista, as coisas. Então, eu tive muito, assim, vários alunos, várias pessoas que alfabetizei, trabalharam comigo. Então, isso motivou muito eles a persistirem no sonho de querer aprender. Acaba de chegar e olhar e não saber o que é que está preco a análise. Por isso que eu vim. Até hoje eu me arrependo demais de não ter estudado. O povo está falando aqui é só com maquinário. Não vai ter mais manual. Eu aprendendo, pode fazer um curso de alguma coisa, né? Pode surgir algum serviço mais fácil. Do jeito que as coisas estão indo, vai chegar um tempo que eles prosseguem até para cortar cana. Se você não soubesse na mão, nada. Eu gostaria que eles saíssem daqui lendo mesmo, para não serem, assim, enganados, não serem, assim, trapaceados. O que acontece, muita trapaça que fazem com as pessoas que são analfabetas. Mas o meu sonho hoje, que o sonho deles seja realizado. E o sonho deles hoje, no momento, é aprender a ler e escrever. Na roça lá, a gente vai levando, né? Porque, de qualquer maneira, tem que enfrentar o trabalho mesmo. Então, enfrenta várias dificuldades, né? Por exemplo, eu, para mim mesmo, o meu futuro mesmo, não tenho o que pensar. O meu futuro mesmo é esse. Porque, na idade que eu estou, estou casado, tenho minha família. Então, o futuro é esse mesmo. Não, desanime nunca, né? Nunca. Tem que sempre correr atrás do seu sonho. Nada é impossível. Eu acho que só termina quando a gente morre. O sonho hoje é aquele, sabe como é que é? A gente, perto de Deus que as coisas melhoram, né? Uma hora eu puder parar de trabalhar na cana, né? Procurar de servir. O mundo é amplo, né? Assim, existem vários tipos de oportunidade. Eles podem entrar no corta cana amanhã, estar numa fábrica, numa firma. Eles têm que lutar, hein? Não podem desanimar nunca. Um emprego melhor. Sair de negócio de cana, né? Não dá certo. Nunca é tarde para começar. Eu voltei a estudar, eu tinha 22 anos. Eu também tinha só a quarta série. Sonhar, a gente não sonha, né? Porque a vida nossa é só cortar cana, não tem outro serviço. Ah, rapaz, sei lá. Sobreviver. E assim, é como Deus quer, né? Parar de cortar cana e sair de uma vez. Porque isso não é vida para muito tempo, para a pessoa trabalhar assim, não. A gente tem que ir trabalhando, vai fazendo as economias, com o tempo a gente sai disso aqui. Esse ano, se Deus quiser, vai ser a última safra minha aqui. Não por morte, mas não pretendo voltar aqui para cortar cana mais, não. Então, guarda e cana. Está havendo no Brasil atualmente uma espécie de megalomania em termos da expansão dessas culturas, visando, né, tão somente atender aos interesses de mercados externos. E sem levar em conta as condições das pessoas aqui existentes, a questão da agricultura familiar, a questão desses camponeses, né, que ainda vivem no campo, em várias partes do país. O Brasil já está com mais de 7 milhões de hectares plantados em cana. E somente no estado de São Paulo há 5 milhões de hectares. Nós produzimos aqui dois terços da cana de açúcar do país. Nós precisamos, enquanto cidadãos, refletir acerca do país que queremos, do país que vamos deixar para os nossos filhos. E a grande questão é essa, a quem serve tudo isso? A quem serve essa grande produção de cana? Aos trabalhadores é uma questão, ao meio ambiente é outra questão. A sociedade como um todo, quem lucra com tudo isso? E a grande questão, ao meio ambiente é uma questão, sobre a qual leva família e elevação. A sociedade como umED, da carne que engardava para para os diversos orificios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto